Música Olá amigos do canal, história para quem tem Muito bom dia, muito bom dia Gente, eu estou aqui na cidade de Paulista, Pernambuco Aqui no litoral pernambucano, vim passar o final de semana E a intenção era tomar um banhozinho de praia E esse final de semana não deu praia Deu chuva, hoje já é quarta-feira Mas choveu, final de semana Não foi chuva muito forte não, mas Pra quem quer ir pra praia, atrapalha E aí Vocês Vocês já viram Vários Vídeos meus Lá no sítio Eu fazendo festa, né Por conta da chuva A chuva no sítio A chuva no interior A chuva no nosso semiárido Ela é muito bem-vinda Muito bem-vinda Muito bem-vinda Para as plantações Que nós fazemos Para Crescer o capim Para o nosso gado Para as ovelhas Só que a chuva Aqui no litoral Elas não são bem-vindas Tem caju nascendo ali A chuva no litoral Ela não é Não é muito interessante Porque Provocam os deslizamentos De barreiras Barreiras cais Soterram pessoas Alagamentos Os carros Ficam Ilhados Sem poderem trafegar E O transtorno É complicado Vou dar uma saída ali Vou por baixo Da Daquela coberta Para mostrar a vocês Como está a rua ali E quando chove Aqui no litoral Alaga tudo Deixa eu Eu vou até ali O pontão Olha o jeito A rua Tem uma poça de lama Na frente da minha casa Todinha Olha aqui Olha aqui Então a chuva No litoral Não é interessante Como a chuva No ciclo Não dá para mostrar Mas a rua está toda Alagada Isso aí É maior dificuldade Para os carros Passarem Atola carro O cara Lava o carro Quando vai sair de casa Suja o carro todo Então Aqui para o litoral A chuva A chuva não é boa Uma chuvinha Mais fraquinha Para esfriar É até bom Mas quando ela está muito forte Não é legal não Então é isso São os dois lados da moeda Lá no cinto A gente faz festa Quando chove Mas aqui na capital Não é interessante Chuva não Está fechadinho Esse lado Que eu estou mostrando Aqui para vocês É o lado Do mar Por trás Desses Edifícios Aí É o mar Está bom Então um grande abraço A todos E tudo de bom Amém